Música Ciclo natalino do governo de Pernambuco e a prefeitura municipal traz pra condado apenas uma das maiores bandas do país eu tô falando de Joelma, Chimbinha e Calypso há quanto tempo no mercado e o público incessantemente procurando vocês e cantando essas músicas com vocês a gente já vai fazer 15 anos de história aí, de estrada, né? graças a Deus, desde o primeiro disco, desde o primeiro show a gente não parou mais de trabalhar vamos gravar agora no início desse ano o DVD de 15 anos com vários amigos que a gente conquistou aí, no decorrer da nossa carreira eu acho que a gente tem muito que agradecer a Deus essas coisas maravilhosas, esses momentos esses CDs, esses DVDs todos esse trabalho, né? De modo geral porque a gente sabe como é difícil pra se manter no mercado, né? muita gente aparece e some, aparece e some e a gente já vai fazer aí 15 anos de história ainda trabalhando bastante e nessa história, se não me falta a memória Pernambuco foi um estado, assim, muito importante nessa história toda, né? muito costumo dizer que Pernambuco, Recife, é a minha segunda casa, né? morei circuncana em Recife na verdade, na verdade, foi onde tudo começou, né? a gente é do Pará, mas aonde começou mesmo começou a nossa história foi por Recife, né? o carinho, o respeito pelo nosso trabalho foi eu, eu devo muito sempre falo que devo muito ao Pernambuco o Calypso deve muito ao Pernambuco tem alguma fórmula especial ou a coisa aconteceu e vocês simplesmente foram embora e dá, tá dando certo até hoje, graças a Deus? olha, eu costumo dizer que se eu tivesse essa fórmula eu faria 10 Calypso ia fazer 10 Calypso aí pra trabalhar bastante mas é só Deus mesmo, né? que sabe, escolhe a pessoa, escolhe o estilo porque a gente, eu percebo assim que tem muita gente boa mas muitas vezes não acontece, né? eu acho que o sucesso, só Deus que sabe a fórmula eu acho que é merecimento ele escolhe a pessoa que ele quer dar esse sucesso tem que ser, tem que nascer pra coisa também porque muitas vezes as pessoas entram por causa da fama, por causa do dinheiro não porque gosta do trabalho, entendeu? não porque tem aquilo, uma paixão, um amor incondicional por esse trabalho eu acho que todo mundo veio nessa terra com uma missão Deus deu um dom pra todo mundo, né? e a gente tem que descobrir isso e quando a gente descobre que pra que a gente veio aí sim dá certo, dá tudo certo beija, 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 beija Quero você, quero ficar, eu e você, até a frente acabar Tem tudo a ver, deixa rolar o coração, mas é tudo, cansa, tá Tem tudo frio, tem tudo amor, tem que liga, deixa eu ver, deixa o bagulho Tem tudo a ver, deixa eu ver, deixa o bagulho Tem tudo a ver, deixa o olhar, deixa o fogo, abalhado Tem tudo a ver, deixa eu ver, deixa o que fala Motivo de alegria e muita festa no ciclo natalino aqui em Condado Parceria do governo do estado com a prefeitura municipal E claro, a prefeitura vai falar pra gente o motivo de orgulho de trazer uma banda tão importante da cena brasileira É um grande orgulho, eu quero dar boa noite a você, boa noite a todos os telenautas aí da TV Trapuá Uma honra recebê-los aqui, assim como também é uma honra receber a banda Calypso, né E foi graças aí a esse evento que o governo do estado está designando para os municípios A gente tem como exemplo receber aqui na Mata Norte uma das maiores bandas a nível de Brasil A Calypso aqui hoje representa para Condado um evento de grande impacto A população de Condado tem um carinho muito grande pela banda E receber aí essa banda hoje aqui, a gente só tem a agradecer ao governador Eduardo Campos E aí avisar que Condado vai estar sempre de portas abertas Para que a gente possa receber sempre, né Não só a banda Calypso, mas todas as bandas que venham para aqui Para animar o nosso povo Hoje a gente teve um ganho espetacular na cidade O comércio local foi muito movimentado, né Todo mundo vendendo muito E aí a população animada, a juventude Aí os fãs de Joelma e de Chimbinha Todo mundo animado para prestigiar esse grande evento Me amando para o nosso povo Que não tem mais coração Porque meu coração Vai! Hoje você chega junto, pega um pouco de paixão Eu sinto dominando uma criança Todo em suas mãos Tentos vestidos tem um hino que me entende a você Eu me entendo Eu vou te encontrar a força desse amor Eu vou te encontrar, quero ser o seu amor Eu vou te encontrar, pra responder Que eu estou gostada Quem sabe cantar? Cantar! Eu vou te encontrar Meu abraço desse amor E o meu coração Não chorou Meu também E ela me toca Que eu estou gostando Porque meu coração Não chorou Meu boca dele reza Me abraço e me beijou E o meu coração Não chorou Eu vou te encontrar Que eu estou gostando Porque meu coração Não chorou Não chorou Se eu estou gostando Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Não chorou Eu vou te encontrar Primeira vez Jucalipso aqui em Condado e a senhora tá curtindo de um lugar muito privilegiado o show, né? Muito bom. E o nosso governador está de parabéns e Condado privilegiado. E a galera veio, né? Porque você vê que a praça tá lotada. Com certeza. Um dos melhores shows que Condado já teve. E olha que o ciclo natalino aqui em Condado começou e começou muito bem ao som do Calipse. E a gente encontrou o secretário de transporte do estado de Pernambuco, também candidato a deputado logo, logo, né? Veio curtir, Calipse? Veio curtir aqui. Na verdade, é um privilégio, né? A partir da prefeita Sandra. Nós estamos, através da Secretaria de Turismo, trazendo pra cá uma emenda nossa. Também um presente pra aniversário da prefeita e também pra cidade, né? Esse final de ano, agora de dezembro, congratulando pra população aqui do Condado. O Condado, na verdade, é uma festa que é do município, mas conta com a presença de pessoas da região como um todo, já que o Calipse é uma banda que tem uma atração não só regional, mas nacional. E também tem fã-clube de outras regiões, da Paraíba, de outros estados aqui, vieram prestigiar. Então, estamos muito felizes com a receptividade e com a presença das pessoas aqui na festa. E também tem fã-clube de outras regiões, da Paraíba, de outros estados aqui, vieram prestigiar. E também tem fã-clube de outras regiões, da Paraíba, de outros estados aqui, vieram prestigiar. Oi, prefeita Sandra Félix, que é Joelma, eu queria te agradecer pelo convite, pela confiança no nosso trabalho também, porque eu acredito que a pessoa só contrata um artista ou qualquer tipo de trabalho quando confia no seu trabalho. Então, muito obrigada por confiar no nosso trabalho, tá? E que Deus te abençoe muito. Beijo! É isso aí, galera! TV Trapuá, marcando presença mais uma vez, dessa vez em Condado, né? Calypso no palco, uma galera tremenda curtindo e se divertindo ao som dessa banda que já vem esquentando as pistas há 15 anos. E claro, a gente xeretou tudo no camarim, conversamos com todo mundo e vamos deixar você curtir o Calypso, aqui na TV Trapuá.tv. Como é que é? Como é que é? Aô, posso falar? Não tem ninguém com você Se a gente tiver tudo aí que não vou, que não vai ficar Só lhe tentar te dizer o que você fez comigo Me deixou fazer uma luta, sem amor Desespero, completamente, eu falo a chuva Vem me ver Não posso falar? Não tem ninguém com você Se a gente tiver por aí, sem amor Eu fui em vão Só lhe tentar te dizer O que você fez comigo Me deixou fazer amor Fazer amor Desespero, completamente, apaixonado O que você fez comigo Dá na?' Dami me deixou Dami me deixou